A vida em si é um conjunto divino de experiências. A cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornada, evada de privilégios e preferências. Outros se correm no plano espiritual, se socorrem no plano espiritual, com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer os desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus, no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, porquanto, com interesse aos que entram, o que buscais? A vida em si é o dia colectivo dos espertos. Tinha parte existente, adquiridas novas histórias para a Roma, mas pregabas o adquirido das religiosas e valores, que já apresentam o movimento do ânimo por tias definitivas das religiosas. Os homens também atendem ao todo o dia do setor, sejam malvíritas incêndidas, e o mal superaludo dos interesses de egoísmo. Os templos restam plenos de promessos e absurdos. Muitos filhos observam as providências que, sobretudo, sejam malvíritas incêndidas. Também, recebem a ajuda do mundo espiritual para a solução de malnobos problemas. Todos esquecem que o Cristo instruiu e exemplos. Exemplos. A calvaria cruzou este vivante simbolo. O que deseja viver, Edson? Tinha pessoas obedecem as superegais decisões. Sem o cobramento de Jesus, no último campo, que sejam malvíritas, os animos restos sejam malvíritas e malvíritas. Não se esqueçam. Não esqueçam que o Cristo trouxe até o solo do seu templo, em um mundo demandante com o interesse em Irã. O que vocês acham? Que buscais de uma mensagem enviada, mensagem mediúnica enviada pelo espírito desencarnado e humano, recebido pelo médium brasileiro Francisco Cândido Xavier, publicado no livro Caminho, Verdade e Vida, em português, em tradução do esperanto, do português para o esperanto, feito pelo esperantista do Brasil, Afonso Soares. Que ouvi sejas? Mediúma mensagem, sedita de la ericadiginta e espírito, em Manuel, recebida de la brasileira mediúma Francisco Cândido Xavier, publicada no livro Voio Ver o Caio Vivo, e lá em português, a língua esperanta e a língua de tradução, o esperantista do Brasil, Afonso Soares. Está entrando no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto, da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. A Cidade do Departamento de Esperanto, da Rádio Rio de Janeiro. E esse é o bom antagos, a gente quer escutar, amém? Minha cara, Cláudio, eu tive o Fartasboni, amigo. Da família, o Fartasboni. Boné, que é que boni, tchau, né? Tchau, que um aplaudo. Eu aplaudo esse programa, esperando a língua de frateiros. Quanto aplauso. Aplauso é para o programa, pessoal, não é para mim não, hein? Longe disso. Minha cara, Bikino, Sheila. De lá, telefono. 33 Occes, Uniquvar Nulo Nulo. E minha amiga Sheila no telefone. 3386-1400 para você. Quero ouvir, hein? Mais uma vez. 33 Occes, Uniquvar Nulo Nulo. Que maravilha. Vocês gostaram muito da mensagem inicial? É, a mensagem faz a gente pensar, né? O nosso queridíssimo Emmanuel pergunta. Pergunta. Isso é baseado em um momento em que Jesus, diante daqueles... Está em João, no capítulo 1, 36, o versículo. Diz assim... Ah, e alguém pergunta, Jesus pergunta, o que buscais? O que vocês estão querendo, afinal? Né? E devemos também, hoje, nos dias de agora e no futuro, cada vez mais perguntar. O que a gente está querendo? Nós queremos apenas tirar vantagem na vida material ou nos preocupar, nós como espíritos, seres imortais? Há muita gente pensando assim, né? Querem viver a vida sem muito compromisso, sem responsabilidade, após o carnaval. Imagina o quanto a gente está lamentando o carnaval. Não é com o carnaval esterrado, não. É que andou por outros caminhos e aquele processo da autoculpa se faz. Portanto, vamos andar certo. É, as leis divinas, elas existem para todo o universo. E para que a gente possa se corrigir a cada momento e em todo instante. Pois é, pois é, pois é. Gostaram também, Esperanto? Pois é. Do Caminho Verdade e Vida, esse livro maravilhoso que em Esperanto ficou. É... Voio Vero Cai Vivo. Voio Vero Cai Vivo. E que maravilha! E queremos mandar aquele abraço para quantos companheiros que nos escutam a cada semana, não perdeu nosso programa. Olha, semana passada não falamos com ninguém, né? Nós gravamos o programa, isso. Mas hoje, com tanta saudade viemos, que estamos mandando aquele abraço fraterno para todo mundo, para todo mundo que nos escuta. Quero mandar abraço para o Hugo, para a Caritas, todos os seus companheiros. São lá do grupo de Esperanto do Leão Deni. É... Para o meu amigo Paulo Goulart, lá na Zona Oeste, esse garoto é longe. Para a Tereza e para o Elso. Esses aqui trabalham muito. É lá do 4º Conselho Espírita de Unificação, em São João de Miriti. Para a Disse, minha amiga, Disse, que canta e desencanta. Ela que tem música cantada pelo mundo afora. Ela que tem vários trabalhos maravilhosos. Aquele abraço para o meu amigo Nilson Mulhões e Anneli. Essa dupla maravilhosa, que quando canta, aliás, já estão convidados para se apresentar aqui, mais ou menos, no programa, hein? Vou marcar data, hein? Hein? É o quê? Ah, não. O que é isso, rapaz? Vocês vão ganhar milhões. É... Milhões de bênçãos. Benção de Deus e de Jesus. Né? Que maravilha? Bônus hora que não vai faltar para vocês. Mas que coisa maravilhosa e que vocês estão entrando na nossa sintonia. A sintonia do Esperanto, a língua da fraternidade. Mas escuta só o que ele disse. Olha só. Você sabia? Presta atenção, hein? Você sabia que o Paulo Coelho, grande e alto nosso, já tem o livro O Alquimista em Esperanto? Não sabia? Ficou sabendo agora. Pois é. Anota aí, hein? Anota aí. Pois é. Além de você ter tanto, de tantos e tantos livros passados por Esperanto, já por aí, sendo conhecido pelo mundo afora. É... Tem obras do nosso José de Alencar, tem obras dos nossos melhores autores. É... Olha só. É uma maravilha. Tem muitos autores nossos que já estão sendo conhecidos aí fora, graças ao Esperanto. Mas deixa eu dizer para vocês que nos programas anteriores, nós dissemos para vocês que iríamos enfatizar um esporte. E o esporte que nós estamos enfatizando é o futebol. Será que um dia vai ser o vôlei, vai ser o tênis, vai ser o basquete, hein? O futebol, você sabe, meu jovem, você que está olhando para a gente, meu jovem Cláudio, você sabe como é que é em Esperanto? Presta atenção. Chuteira? Quer saber? Pois é, vai jogar um futebol. Então, minha esposa, o meu amigo, meu filho, me traz a minha chuteira. Você não vai dizer isso não, garoto. Você vai dizer... Minha... Chochu. Chochu. Pois é. O sapato que chuta, que atira para longe e a bola para perto. Sabe como é que é a chuteira em Esperanto? Chochu. Anota aí, minha jovem. Minha jovem. Sheila. Aí, garota. Anota aí na sua... Na sua... Anota... Nas suas anotações. Você sabia como é que é... Por exemplo, presta atenção, hein? Olha só. Chutar para fora do gol? Pois é. O atacante está na frente do gol e erra o chute. E fica todo mundo aborrecido. Sabe como é que fica isso, hein, Esperanto? É. Chutar para fora do gol? Chote exter la goleione. Deixa eu ler mais devagar. Chote exter la goleione. Gostaram? Não é maravilhoso? Pois é. Mais uma para você. Essa para você. Chutar de canhota. Chutar de canhota. Os canhotos que fazem uma maravilha de trabalho chutando com o pé esquerdo. Olha só como é que fica aí. Chutar de canhota. Chote. Chote. Madexte piede. Vou ler mais uma vez. Chote. Madexte piede. Gostaram? Se você estiver interessado em outros nomes, entre em contato conosco. Esperanto. Dá a sua sugestão. E encerra para o nosso programa Esperanto a Língua da Fraternidade. Poderista da Rádio Rio de Janeiro. Quinto tempo a seguir, meu jovem técnico. Esperanto em Pequenas Doses. Para os iniciantes em Esperanto, ajuda muito saber que muitas vezes um simples adverbio vale por uma locução adverbial em português. Em Esperanto, todos os adverbios derivados terminam com a letra E. Vamos aos exemplos para ficar mais fácil. O menino vai a pé. A expressão a pé se traduz por um simples adverbio. Piede. La knabo iras piede. Outro exemplo. Meu amigo escreveu a mão. A mão se traduz simplesmente por mane. Mia amico scribes mane. Terceiro exemplo. Vou à escola de bicicleta. De bicicleta se diz bicicle. Me irás ao la lerneio bicicle. É por isso que o Esperanto é mais fácil. Comunicando Givanildo Costa. Eu estou comunicando para você que o programa Esperanto ligou da Fraternidade. Sabia? Olha só, pessoal. Ele está sendo escutado em várias partes do mundo. Ou você é do Facebook? É. Você que tem acompanhado a gente. Embora a semana passada não tivemos aquele papo direto. Mas agora estamos já observando, né? Ah, querem saber disso? Entra no site da Rádio Rio de Janeiro. Nós temos um programa, aliás, dois programas, todo em Esperanto. Está sendo escutado desde o norte do planeta ao sul, do leste ao oeste. Você não sabia disso? Ficou sabendo agora. E com mais um detalhe, hein? Divulgando Doutrina Espírita para você também. Olha, gostei. Estou entusiasmado. Por isso, eu quero fazer um comentário rapidinho para você. E você sabe, pela ocasião do Carnaval, tivemos lá no Tabernáculo Espírita Paulo Estevam. Assim como em todo o estado, o encontro do jovem, né? Lá no Tabernáculo foi o encontro da família, o ENEF. E olha, foi maravilhoso. Você perdeu, hein? Foi no domingo e na segunda-feira, no meio-dia. Foi muito bonito o trabalho que foi feito. Falando da importância da família. A família é instrumento básico na vida de qualquer espírito. É a descoberta ou criação divina. Criado por Deus para que a gente possa. E se você não participou, que pena. Nós estivemos no Tabernáculo. Sim, temos a sua falta. Mas ano que vem tem mais. E olha, eu tenho aqui uma novidade interessantíssima. Vou ler, se der tempo, vou ler a dele no programa. Até uma mensagem aqui que foi pesquisando e descobrimos. em uma obra espírita sobre familiares. E está chegando o meu amigo Marcílio. Irmão do meu irmão Marcílio. Que mora lá por lado do Espírito Santo. Esse garoto, pois é, pois é, pois é. Presta atenção. Muito bom, pessoal. Pois é. Então, no ENEF foi um trabalho maravilhoso. E que você perdeu. Quero lembrar para seguir, meu jovem técnico. Responda se você é capaz. E como vocês são capazes? São capazes demais. A semana passada não teve o Responda se você é capaz. Mas tivemos a participação de sua escutando o programa. Embora que gravado. Foi maravilhoso. Vocês gostaram? Enquanto aquele estava lá no carnaval, você estava escutando o programa. Aliás, a Rádio de Janeiro só traz programas maravilhosos. Não é não? O maravilhosos é a emissora que toda a família pode ouvir. Não é isso? Quer dizer que o senhor da Rádio de Janeiro pode ouvir? Claro que pode ouvir. Mas a Rádio de Janeiro, ela mostra você interiormente. Você junta a família. Você no seu dia a dia. Você no seu trabalho. Você entendendo porque que é filho de Deus. Não é maravilha? Pois é. Que maravilha e que coisa maravilhosa. Pois bem. E aí, nós na semana passada não tivemos a nossa pergunta. Portanto, não teve nenhuma certa dor. Não é isso? Mas para hoje tem uma pergunta. Peçam atenção, hein? Essa maravilhosa pergunta, hein? Valendo, hein? Valendo o livro da minha amiga Fátima Moura. Minha escolha é viver. Esse livro é maravilhoso. Da minha amiga Fátima Moura. Ela que é autora de vários livros. E mais recentemente fizemos uma tradução do livro dela. Ai de muito além da dor. Ai doço. Translador Louro. Que está correndo o mundo, hein? Falando da ai de um sofrimento que as pessoas vivenciam. E o livro é maravilhoso. E esse livro que ali está, estamos aqui falando, é sobre a questão das drogas. Sério. Esse livro aqui é um romance. Muito bom. Que tem por título. Minha escolha é viver. Esperanto. Minha electo estas vive. Minha electo estas vive. Minha escolha é viver. Pois é. Esse livro. Para você em português. O romance espírita. E mais um pequeno manual. De gramática de Esperanto. Do nosso amigo. Do nosso irmão. Helder Vieira Lopes. Porque a pergunta é a seguinte. Presta atenção. Na palavra Esperanto. Quantas vogais ela tem? Ei meu jovem Cláudio. Na palavra Esperanto. Quantas vogais ela tem? Não vou dar dica, hein? Será que na opção A. Quatro vogais? Será que na B. Três vogais? Ou será que na C. Duas vogais? Será que é A. Será que é a B. Será que é a C. Sei não, sei não, sei não. Quem não vai seguir? Meu jovem Cláudio. A Música. A Música de hoje. Alô amigos. Aqui Fabiano Henrique para apresentar mais um sucesso da Música Esperantista. Alô Música Esperantista Música bela da Hungria pra vocês, pra vocês, direto da Hungria pra vocês Me trouxe minha patrulha, encontrei a minha nação, a minha pátria, o meu país Meu país chama-se Esperanto, ânimo amiga pra você E eu quero ver, vamos ouvir, eu quero ver, todo mundo ouvindo Música 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 de 9 às 13, no Metropolitan Barra da Tijuca. Tema, mediunidade e redenção humana. O nosso maior tribuno, que estará completando 92 anos, explicará as diferenças entre médiums espíritas, médiums não espíritas, paranormais, dentre outros. Os convites poderão ser adquiridos via internet pelo site map.org.br, Facebook Map Underline Oficial, nos polos do MAP e nas instituições espíritas credenciadas. E-mail contato arroba map.org.br, informações 3392-5600 ou 3392-5700, repetindo 3392-5600 ou 3392-5700. A OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, é a maior competição de estudantes do Brasil. Em 2018, foram mais de 18 milhões de participantes. Escolas públicas e privadas de todo o Brasil podem participar. Inscreva-se até o dia 15 de março em obemep.org.br, Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e seus seguidores nas redes sociais, renovamos o convite amoroso da espiritualidade em favor da divulgação da doutrina espírita, garantindo a permanência da Rádio Rio de Janeiro no ar. Comprometa-se conosco nessa missão em conjunto com as pessoas que já fazem parte do Clube da Fraternidade. Inscreva-se já através do telefone 0-OPERADORA-21-3386-1422 3386-1422 ou pelo site www.radiorio-de-janeiro.am.br A emissora da Fraternidade conta muito com você. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Sobretudo, olá aos amigos do Clube da Fraternidade. Estão convidados a assistir a estreia do musical Bizerra de Menezes no dia 16 de março, no Tijuca Tênis Clube, Teatro Henrique Tabrieba. O musical trata da vida do grande apóstolo do Espiritismo, que foi o Dr. Bizerra, de maneira muito emocionante, de maneira muito leve. Estranhamos com grande sucesso no Vanute e agora vamos estar no referido Teatro da Tijuca. Divulguem o espetáculo, convidem os amigos. Esperamos, sobretudo, os amigos do Clube da Fraternidade para que possam estar lá. Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 15 horas e 30 minutos Está no ar Esperanto, a língua da fraternidade Apresentação, Givalildo Costa Associação Universal de Esperanto em busca de novo presidente No oferecimento da Cooperativa Cultural dos Esperantistas Plantão Esperantista Entre os dias 28 e 31 deste mês vai acontecer a 12ª Convenção Esperantista do Oriente Médio. O palco das atividades será a cidade de Caxã, na região central do Irã. O tema será o movimento esperantista no Oriente Médio e na Ásia Central. O destaque da programação será o turismo, mas haverá também palestras, oficinas e apresentações musicais. A Embaixada do Esperanto e a Associação Esperantista do Rio de Janeiro vão promover uma edição. A edição deste ano das conferências da Liga Brasileira de Esperanto. O evento vai acontecer em Pouso Alegre, no interior de Minas Gerais. Nos dias 18 e 19 de abril, a programação consistirá de uma série de palestras de alto nível sobre temas variados. Ao final de cada preeleção, o público poderá interagir com os expositores e a entrada é franca. O começo da primavera do Hemisfério Norte reserva intensas atividades esperantistas no Oriente Médio. De 11 a 13 de abril, vai acontecer o 20º Congresso Israelense de Esperanto. As atividades vão acontecer em Eilat, no sul de Israel. O tema deste ano é a coexistência no Oriente Médio. O grupo Kaito e o cantor e instrumentista Iomo confirmaram presença. Entre os dias 13 e 15, será realizada a reunião da Comissão para o Oriente Médio e o Norte da África da Associação Universal de Esperanto. O palco do evento será Acaba, na Jordânia. E, finalmente, entre 15 e 21 de abril, terá lugar um pós-congresso, com excursões à Terra Santa. LBV abre as portas para o Esperanto, em São Paulo. Detalhes com Julieta Dulce. No dia 27 de fevereiro, a Legião da Boa Vontade abriu as portas de sua sede, em São Paulo, para a língua internacional neutra. As atividades foram coordenadas por funcionários do Departamento de Esperanto, da instituição, membros da Juventude Esperantista do Rio de Janeiro e diretores da Associação Paulista de Esperanto. Pela manhã, visitaram-se as instalações da escola da LBV, onde estudam 1.500 crianças e jovens. À tarde, os representantes fluminenses apresentaram o idioma durante três horas a um grupo de 70 alunos. O público reagiu com entusiasmo. Reportagem sobre o evento foi publicada no portal da entidade na internet. Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dulce. Um giro pelo Movimento Esperantista. Entre 12 e 20 de julho vai acontecer em Nitra, na Eslováquia, mais uma edição dos estudos de Esperanto de Verão. A Organização Mundial da Juventude Esperantista, Teio, está à procura de parceiros para um novo projeto para aumentar a participação dos jovens no processo democrático europeu. A Rádio Havana Cuba mantém suas transmissões em Esperanto pelas ondas curtas para a América do Sul, aos domingos, às oito e meia da noite, em 15730 kHz. E o Esperanto foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial da República da Croácia. O Mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio 47, Sobrelógia 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. A Associação Universal de Esperanto deu início ao seu processo eleitoral. Em julho serão escolhidos e empossados novos ocupantes dos cargos de presidente e direção. Em nota publicada na última semana, a entidade anunciou as condições para que os postulantes possam concorrer aos postos. Os dados das candidaturas deverão ser encaminhados eletronicamente até o dia 31 deste mês. Detalhes no endereço www.ua.org. Plantão Esperantista Comunicando Givanildo Costa E eu estou comunicando para vocês que está participando conosco muita gente. Olha aí. O Pedro Luiz, lá do Valquer, dizendo que a letra A está mandando aquele abraço. Obrigado, garoto. Também, Júlio Caldo, meu amigo Júlio Caldo, as que ensina Esperanto lá em Botafogo, no Bezerra de Menezes. Está dizendo, ô, Givanildo, o programa está legal. Um grande abraço. Isso mesmo, garoto. Também, a Marise, dizendo que a letra A, assim como o Júlio. O João Constâncio, dizendo que a letra A. A Clarice, dizendo que a letra A. O Odalé de Oswaldo Cruz, dizendo que a letra A. Isadora de Vaz de Grande, dizendo que a letra A. Fernando de Madureiro, um dos nossos poetas, junto com o nosso João Constâncio. Aliás, precisamos de mais poetas, hein? Só tem participado os dois no participação de ouvinte. Está dizendo que a letra A o Fernando. O Willi de Vaz de Grande, dizendo que a letra A. O Martú da Luz, dizendo que a letra A. E você vai dizer o quê? Só eles que participam, você não quer participar. O meu amigo Pablo quer participar. Ele que chegou agora das férias. Veio de Paris, de Nova Iorque. Também teve um bom sucesso. Ali na rua, Avenida Nova Iorque. Também, é isso aí, garoto. Pois é, pois é, pois é. Participa conosco, quero que você participe. Será que é A? Será que é A B? Será que é A C? Sei não, sei não, sei não. Então, responde. Quero que você diga. Na palavra Esperanto, quantas vogais ela tem? Será que é uma opção A? Quatro vogais? Será que é na B? Três vogais? Ou será que é na C? Duas vogais, hein? Hein, pessoal? Qual dessas três a correta, hein? Valendo, hein? Valendo esse livro maravilhoso da minha amiga, Faz de Mamoro, livro mediônico. Minha escolha é viver alertando sobre a praga das drogas. Alertando e muito e as consequências no plano espiritual para essas pessoas que se envolveram com as drogas, desencarnaram nessas condições e chegaram em condições terríveis no plano espiritual. E aqui conta as consequências dessas almas do plano espiritual. E também o livro para você aprender Esperanto, do nosso queridíssimo amigo e irmão, é o nosso querido Helda, que é um método pequeno manual de gramática do Esperanto. Portanto, participa. Será que é A? Será que é B? Será que é C? Sei não, sei não, sei não, hein? Vamos continuar conversando com o nosso queridíssimo, o nosso queridíssimo Astrogildo. Astrogildo, você que já andou pelo mundo, que morou em Portugal, embora num país que a língua é similar a nossa, ela é igual a nossa, não vou dizer que é igual a nossa, que existe palavras lá em que eles pronunciam que não são as mesmas daqui, com outro significado, não é isso? Mas, mesmo num país de mesma língua, você sente a necessidade do Esperanto como esse instrumento de aproximação, de comunicação entre os povos? Sem dúvida. Vamos ver, Givanildo. A comunicação entre o ser humano é uma questão importante, né? Então, quando nós vamos para um outro país, é que nós ressaltamos essa importância. E mesmo até o Portugal, que a gente imagina uma certa proximidade dos idiomas, porque, na verdade, o português de Portugal e o português do Brasil, eles são diferentes, a gente vê a necessidade. E se nós estamos caminhando para uma fraternidade maior, para uma única nação, sem dúvida nenhuma, a necessidade de um único idioma, uma única língua é fundamental para nós, né? Uma língua da fraternidade mesmo, uma língua internacional neutra, que permita a comunicação sem nenhuma dificuldade. Porque a gente constata mesmo, em outros países, né? Que você chega, a questão do idioma é uma dificuldade, e aí é a primeira barreira na comunicação. Se nós quebrarmos essa, a fraternidade vai ficar mais acessível a todos nós. E você que fala francês, fala inglês, que preferia, mas como muitos por aí dizem, não, eu quero falar essa, aquela língua, o inglês, o francês, o espanhol, porque são essas línguas dominantes no mundo. Você sentiu tanta dominação assim? Ou sentiu necessidade quantas vezes de... falou inglês, mas será que eu estou bem compreendendo isso? Vou dizer por quê. O inglês que é falado na Irlanda não é o mesmo que é falado lá na comunidade, lá na Inglaterra, por exemplo. O mesmo, o francês que é falado lá em Paris, não é o mesmo falado nas colônias, ex-colônias francesas. O português falado no Brasil, não é o mesmo em Portugal. Então, você está muito concordo com aqueles que dizem que o inglês ou a língua nacional é o principal veículo para que possa essa comunicação se fazer pelo mundo afara? Ô, Jesus, no primeiro momento dá até para a gente entender essa visão, né, dessa tentativa de ter uma língua que seja mais dominante no nosso planeta. Mas é isso que você falou. Quando a gente ouve o inglês falando, é uma coisa. Você ouve um americano falando, é outra coisa. É outra coisa. Você ouve um inglês falando, é outra coisa. Todo mundo falando inglês, mas de forma diferente. E isso já causa uma diferenciação, uma dificuldade mesmo. Em determinados lugares, conversar com pessoas que falam inglês é uma grande dificuldade, porque o inglês dele é muito diferente. Eu tive alguns contatos com algumas pessoas da Alemanha e tal, e nós observávamos que o inglês falado na Alemanha pelos alemães é muito mais fácil de nós compreendermos do que o inglês falado pelos britânicos, por exemplo. Então é isso que você falou, a necessidade de uma língua realmente que não tenha pátria, que não leve esse, o peso de um país por trás, né, necessidade e que no futuro nós... Alô? Pronto. Após, né, ele está picotando um pouquinho a sua comunicação, mas continue, por favor. Tá, então, eu falava sobre a questão de realmente precisarmos de uma língua que não tenha um país por trás, ou pelas diferenças que a gente observa, ou no inglês, ou no francês, ou qualquer língua falada fora, né? Eu estou lembrado que eu conheci o vice-presidente da Associação Esperantista dos Estados Unidos. E ele, hoje não é mais ele, né? E ele dizia isso, ele comentava conosco, é uma fantasia quando se fala, ele dos Estados Unidos, nasceu nos Estados Unidos, é uma fantasia quando se procura privilegiar o inglês, por outro lado, Cristo assédio a outros problemas, em função de ciúmes, em função do próprio domínio daquela língua, não é isso? Então, com relação ainda a esse assunto, você acha, portanto, que o que o Zamenhof criou em 1887 foi de uma importância muito grande, visando derrubar os mudos que os homens quantas vezes preferem estabelecer? Eu concordo plenamente, porque nós sabemos que nada é por acaso, né? Sim. Quando o Esperanto foi criado, nós sabemos que tinha um propósito, tem um objetivo por trás. E é um objetivo maior, é um objetivo da fraternidade, realmente, onde essas barreiras que nós criamos, normalmente, não vão estar presentes. Você está falando coisas que, exatamente, se harmonizam com aquilo que nós experimentamos por aí. Agora, nós utilizamos no movimento espírita muito o Esperanto para que possa se divulgar na língua a doutrina espírita pelo mundo afora. Você acha uma necessidade disso, especificamente? É uma necessidade, sim, é uma necessidade crescente, que nós podemos dizer. Acreditamos que com o desenvolvimento da humanidade e com o desenvolvimento do Espiritismo, sem dúvida, o Esperanto vai se tornar cada vez mais necessário e vai crescer, pode ter certeza. Por isso, nós estamos cada vez mais animando, junto ao CR, já a Federação Espírita Brasileira, já faz isso há muitos anos, e nós estamos animando aqui pelo Estado os encontros espíritos perantistas, que seja em nível do Estado, que seja em nível regional. E nós estamos anunciando aqui que você também está implicado nisso. No próximo dia 17 de março, de 8 a 1 da tarde, teremos o 11º Encontro Espírita Esperantista, do 17º Conselho Espírita de Unificação, do Sérgio, cujo trabalho será feito lá no Grupo Espírita Maria Madalena, lá em Ramos, cujo tema será A Doutrina dos Espíritos e o Esperanto e a Sociedade Futura, com a nossa amiga Márcia Braga. Você que está organizando também, junto conosco, lá pelo Sérgio, aqui nós estamos divulgando, acreditamos, portanto, que é de uma importância muito grande a participação do Espírita como um todo? Sem dúvida. Nós estamos muito contentes de poder participar desse 11º Encontro Espírita Esperantista, do 17º seu, Sérgio, nesse período de 17 de março, no dia 17 de março, das 8 às 13 horas, lá na Rua Sargento Ferreira, 273 em Ramo, facílimo de chegar, próximo ali do início da Rua Barreiros, e com bom transporte. E é importante, sim, que os Espíritas comecem a buscar mais entendimentos, comecem a buscar uma visão ampla da humanidade, e, sem dúvida, a comunicação faz parte disso. Aliás, ainda, falando dessa atividade do 17º, lá pelo Tabernáculo Espírita, Paulo Estevam, lá em Cordoba, estamos ensinando Esperanto para a criançada. Você acha importante o Esperanto na Evangelização, rapaz? O conhecimento é sempre importante, João Anildo. Tudo o que nós pudermos levar, que ajude essas crianças a se tornarem espíritos mais fraternos, é importante. E, sem dúvida nenhuma, uma língua que seja universal, que não tenha esse peso de um país, de uma pátria por trás, e a pátria seja a pátria universal, é importante, sim, muito importante. Meu jovem, meu jovem Astro Gil, que prazer falar com você, rapaz. Você precisa vir mais vezes aqui, e agora, pessoalmente, hein, rapaz? Queremos agradecer a sua participação, suas palavras, última nesse momento, que nós queremos falar com você cada vez mais, e, principalmente, no próximo domingo, lá no Grupo Espírita Maria Madalena. Tá, agradeço a oportunidade, agradeço o convite, agradeço a possibilidade de partilhar com vocês nesse décimo primeiro encontro, lá na nossa casa, no Centro Espírita Maria Madalena, e, podem ter certeza, serão muito bem recebidos, e, futuramente, estaremos aí na rádio, ao vivo, contribuindo e participando desse momento agradável. Meu jovem, me interdão, que exalvi, ou seja, muito obrigado pela tua participação. Diz, ele é vindo. Um abraço. Igualmente, fica com Deus. E nós falamos do nosso queridíssimo, Astro Gildo, queridíssimo Astro Gildo, ele que é o dirigente do Grupo Espírita, Maria Magdalena, e que você está convidado. Não precisa ser só espírita, não. Vamos escutar uma música, meu jovem? Uma música bonita? Olha que música bonita pra você! Música... Já identificou a música? É, minha amiga Maria Elça presente. Ela emprestando a sua poesia musicada. O Não da Vida, cantado pela queridíssima Bruna Brasil, lá de Goiás. Pra você, esperando. Vamos ouvir? E eu quero ouvir? O Não da Vida pra você, La Né del Vivo. Vamos ouvir? Eu quero ouvir. La Né del Vivo. Vamos ouvir? Que a espéria. Se eu ouvir o que eu foi, eu diros nês A vi, ai, devoi Prilabora o caia tendo lá E esque o venos lá do teu mistero Brincas que estas companhias lá Né, devivo clopo de Ti, ó, meu, 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 meu Estarei Muita gente dizendo que é a letra A Você vai dizer o que? Agora você está terminando, garota Pois é, pois é, pois é Você quer aprender Esperanto? Então nós temos Esperanto lá no Sergi Ô garoto, tudo bem? Está chegando agora um jovem Que participa do movimento Esperantista Isso aí, garoto Aliás, espírita E vai aprender o Esperanto também, naturalmente Só não consigo lembrar o nome dele É a juventude que chegou Então, pessoal, como dizia Quer aprender Esperanto lá no Sergi? Curso começou agora Começou agora recentemente, né? Todas as segundas-feiras Das três às quatro e meia É, para você aprender Esperanto Aliás, deixa eu corrigir De três e meia às cinco Não deixe de participar conosco Curso lá no Lar de Tereza Curso de Esperanto para você também Começou agora na última sexta-feira Não deixe de participar Parabéns ao pessoal do Lar de Tereza Instituição Espírita Cristã De estudo e caridade para você Aliás, você quer aprender Esperanto em Corda Viu? Vamos lá, seu filho Nós estaríamos lá para ensinar Esperanto para vocês É, evangelização Evangelização Para aprender Esperanto Vamos lá aprender Estamos dando o iniciar do Esperanto Para a criançada Para a evangelização Lá no tabernáculo Que fica na rua Gilberto de Menezes 5, 7, 8 Nós estamos terminando quase, hein? Que coisa triste Deixa eu dizer para os meus amigos filósofos Que é o meu amigo Fernando E o meu amigo Constâncio A semana passada Ele, semana retrasada Mandaram a seguinte palavra Palavra através de poesia Considerando a importância da aprendizagem do amor Voltaremos à reencarnação no campo físico Tantas vezes quanto se fizer necessária Ele é inteligente, hein? Muito inteligente Como é que ficou isso aí, Esperanto? Gostaram disso? Tá lá o meu amigo Renan chegando também E o João Constâncio que não fica atrás? É? Poeta também O que ele está dizendo aqui? Seja como a água Percorrendo o curso do seu rio Com sabedoria, disciplina Paciência e persistência Para vencer assim os obstáculos do dia a dia Esse garoto é longe, hein? Longe demais É? Não é porque ele mora lá para o lado de Anchieta, não Porque ele é bom mesmo, hein? Sabe como é que foi, Esperanto? Isto que é o arquivo Sur la voio del riveiro Con sageto disciplino Paciência Que persisto Por vencer L'obstáculo De la viva Tiltago Vamos terminar? Não fica triste, não? É Eu vou dizer para vocês Se você disse Que a resposta E o João Constâncio mandou aqui o resto Uma máxima dele com o Fernando Vou ler a semana que vem, tá bem? Eu já estou quase acima do ar E o pessoal do MAP Que também aprendeu o Esperanto E vai voltar curso de Esperanto lá mais uma vez Chegou mais coisa aqui Nossa, quanta gente participando Maravilha, hein? Pois é Se você disse que a correta resposta É a letra A Meus parabéns Só podia ser a letra A Quatro vogais Eu vou mexer para lá Vou mexer para cá Deixa eu ver para quem saiu Saiu para Ilha e para Jussé de Bajifina Aliás Ilha e Jussé Não só Ilha Desculpa Jussé Fico devendo para você Então indo embora Vamos nessa? Não deixe do domingo Está lá No Grupo Espírita Maria Magdalena Lá em Ramos De Oito a Uma da tarde Participando Do décimo primeiro Encontro Espírito Esperantista Que a nossa irmã Márcia Abrago Irá falar sobre A doutrina dos Espíritos O Esperanto E a sociedade futura Vamos nessa? Vamos nessa? Mais uma vez Dizem Vitor Danco Dizem A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Esperanto A língua da fraternidade